A Prefeitura de Aroeiras do Itaim, através do prefeito Wesley Gonçalves de Deus, promoveu na noite deste sábado, 26 de outubro, um grande evento em comemoração aos 20 anos de emancipação política e administrativa da cidade. Autoridades estaduais, municipais e uma grande multidão prestigiaram shows promovidos em praça pública. Além de toda a estrutura de palco, som e luzes, a gestão municipal também teve a preocupação de contratar seguranças particulares no sentido de garantir uma festa tranquila. A polícia militar ainda esteve presente, dando total apoio. A animação da festa ficou por conta dos cantores Dudu Rocha. João Veloso Além da banda forrozeira conhecida em todo o país, a mastruz com leite. Música Mais uma vez, mais. Música 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 Realização, Prefeitura de Aroeiras do Itaim. Prefeito Wesley de Deus. Apoio, deputado estadual Nerinho. Música 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 Música